Raul Soboto, para chefes de artes marciais, atuou a rede de dia com a problema iranê. Portanto, lembra que durante há um tempo, ao TACATIA, também lá com a RONHAU, e que os iranê, foi ainda d'água, não é? Baco mal nofátim, estraga mal nofátim, iranê, lavou baita, fiar canta, e deia fé para a Roma, e deia fé.